Um youtuber me desafiou a pegar level max no Blox Fruit em apenas um dia. Bom, enquanto eu tava farmando, algo aconteceu. E bom, isso foi muito esquisito e estranho ao mesmo tempo. Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu. Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox. Então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal, compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante. Link aqui na descrição. Vamos pro vídeo. É nóis! Pra quem não tá entendendo nada, eu vou dar uma breve explicação. Isso daqui aconteceu no vídeo do Inemafu. Quando você pegar level max com o Electrical level max e com todos os ataques da fruta, level max não, todos os ataques do Electrical, level max, todos os ataques da fruta e level max do jogo, aí a gente falta conversar. Aí ele pode virar um capanga. Eu vou te dar algo, pode ser que te ajude, beleza? Se você não aparecer level max, mano, a próxima vez que a gente se encontrar, você nunca mais vai ser dos capangas. Você tem 12 horas de double XP. Tá, poxa, eu vou agora. Esse tem 12 horas? Ele tem 12 horas de double XP pra sair do level 2000 por 2300. Em duas horas ele não tiver nada, mano. Esquece. Rapaziada, falta apenas 100 levels e olha que eu tenho muito tempo. Olha ali, 9 horas e 56 minutos. Caraca, velho. Bom, eu acho que dá, hein, galera. Ah, não, óbvio que dá, né, pô. Eu acho que em uns 30 minutinhos eu consigo, mas eu não sei onde ficam esses bichos que eu tenho que palotar, não. Será que é aqui? Cake Guard. Será que é esses doidos? Ah, achei. Só com o Raquel, achei. Caraca, mano. Que massa, mas é muito fácil, cara. Nossa, mas é muito fácil derrotar, galera. Achei que ia ser mais difícil, mas é muito fácil derrotar esses bichos. Eu vou até reunir todos eles e derrotar de uma vez só. Olha isso. Caraca, farmar de Buda é muito bom, galera. É muito safe farmar de Buda, cara. Olha isso. Nossa senhora. Falta só um bicho, tipo, passou nem um minuto que eu tô fazendo essa missão, gente. Nossa, Buda é um absurdo de boa. Nossa senhora, eu nem perdi vida também. Bom, vou ficar fazendo as missões aqui. É, rapaziada. Agora eu posso fazer essas missões aqui do Guardinha ao Bolo. Será que ele vai ser da hora? Da hora não, mas forte, né? Porque eu quero lutar contra as pessoas fortes. Vamos ver se ele arranca bastante vida minha. Nossa, cara, eu achei bem fácil, velho. Meu Deus, tá muito fácil, galera. De verdade, velho. Eu vou conseguir fazer isso daqui em uns 20 minutos, no máximo. No máximo, porque por missão eu tô upando mais de 3 levels. Então, bom, tá muito fácil fazer isso daqui, cara. Eu achei que eles iam ser mais fortes, de verdade. Tô um pouco decepcionado com eles, porque eu realmente achei que eles iam ser mais fortes. Ó, falta só um. Quantos levels eu vou passar derrotando apenas uma missão? Um, dois. Eu passei dois levels e já tô quase passando o terceiro. Ai, galera, assim vai ser muito fácil pra eu conseguir chegar no level max. Tipo, muito fácil mesmo. Rapaziada, eu descobri que essa ilha aqui é muito grande. Porque agora eu pego missão com esse idiota aqui. Oh, meu Deus, tirei o casaco. Com esse idiota aqui, velho. Vamos ver se agora esses bichinhos aqui vão me dar trabalho. Até porque os outros não me dão trabalho nenhum. E eu tenho que ver primeiramente se são esses bichinhos. É, não vai me dar trabalho. Não, não vai me dar trabalho. Eu vou até juntar todos porque eles não vão me dar trabalho, galera. Meu Deus, tá muito fácil farmar, cara. Já tá, tipo... Já até perdeu a graça ficar aqui de buda e batendo, tá ligado? Olha isso. Ele não tira nada de vida meu, galera. Não tira... Mano... Nossa senhora, não tira nada, velho. Pô, já foi mais difícil farmar no Blox Fruit, hein, cara? Já foi muito mais difícil esse daqui, mas tá muito fácil. Mas quando eles quebram meu haki também arrebenta, mas... Agora o meu haki voltou e eu derroto os outros dois que estão faltando. Olha que coisa fácil, velho. Meu Deus do céu. Rapaziada, três levels. Sim, apenas três levels. Vamos lá que eu vou conseguir agora, tipa. Será que é agora, galera? Será que vai vir agora? Vamos ver. Ah! Faltou um pouquinho. Eu só derroto mais alguns sem pegar missão mesmo. Não, vai compensar pegar missão mesmo. Ai, consegui, galera. Ai, que felicidade. Cheguei no level max, rapaziada. Eu tô level máximo no Blox Fruit, mano. Pela primeira vez eu cheguei no level max. Bom, mas minha jornada não acaba por aqui, porque eu tenho mais alguma coisa pra fazer. A fruta que eu uso não é a Buda, rapaziada. E sim a Soul. Eu vou ter que pegar todos os ataques da Soul. E falta mais... Falta quase 100 de maestria. Eu vou letar aqui só pelas ruas. Luta dos espinhos, beleza. Que bosta. Bom, eu ia falar que o esquema seria matar boss, mas não tem boss aqui. Realmente, tá sem nada de boss. Bom, então eu vou ter que derrotar os bichinhos aqui dessa ilha mesmo. Vai ser o jeito. Nossa, mas ele dá um pouquíssimo de maestria. Eu vou ter que sair caçando boss, porque senão não vai dar. Sério, vai ser impossível. Eu vou sair correndo pelo mundo pra ver se eu consigo maestria. Porque tá bem difícil, tá bem difícil mesmo conseguir maestria. Mil milhão de anos depois... Rapaziada, finalmente eu liberei o último ataque da Soul. Demorou muito. Pode ver que aqui só tá 7 horas, mas se liga. Ó. Bum. Poxa, mano. Esse ataque é muito apelão. Tipo, só não é apelão quando não é. Bugado. Ó o bugado. Que bugado. Meu... E aí, mano? O que você tá fazendo aqui, Ju? E aí, Crisão? Nossa, chegou a tropa. Chegou Ju, Lost, Tenshi. Tô bem, mano. Eu consegui chegar no level max e liberar todos os ataques da minha fruta. Calma aí, mano. Ixi, tá peraca, hein? Bora no lugar, Ju. Já que você tá level max... Não, calma aí, gente. Fala. Já que você tá level máximo... Hum. Vamos testar seu poder? Vamos assim testar meu poder. Você todos... Não, você todos. Você contra todos, é isso. Eu contra todo mundo que tá aqui? É. É isso aí. Ah, demorou. Vamos. Vamos aqui no meio, então. Vamos pra ali. Pô, vai ser ótimo. Vai ser a primeira luta que eu vou fazer a partir do level max, tá ligado? Bom, deixa eu deixar claro que eu não vou pegar leve. Tá bom. Não precisa pegar leve, não. Cadê? Falta um. Ah, tá. O Baiany tá atrás de mim. Bora, então? Bora. Pode ir. Vai. Um, dois, três, valendo. Rapaziada, foca ele. Beleza. Tá, já peguei um aqui. Assim, melhor vocês mandarem aliado antes que eu comecei a... Não, não, não. Sem aliado. Sem aliado. Tá bom. Não, senão vai ficar muito fácil pra gente. Beleza, então. Os caras que vão até sem ali. Mano, tô falando. Eu vou dar o meu máximo, velho. Nossa, mas é muita gente. Eu tô ficando perdido só de ver todo mundo. Isso é complicado, eu mesmo. A minha tacana, olha só que legal. Tô vendo todo mundo só de... É porque essa é a única pessoa que eu ouvi. Boa, Lost. Vou pra cima, rapaziada. Vou pra cima. Beleza. Não é isso que eu nem peguei. Mano, é a primeira vez que eu tô usando todos os atacos da minha fruta, velho. É isso? Uh! Descobri a... Ah, mas tem duas magos, mano. Tá dando. Nossa, tem duas magos, velho. E duas. Beleza. Tem a da Ju, eu acho que tem a sua. A Ju é dragon? Não é dragon, não. É mago? Eu não. É. Trocou de fruta? Eu troquei. Ela tá de drama. Nossa, mas a maga arrebenta. Eu vou ter que levar um mago primeiro. Beleza. Mano, tá complicado, velho. Calma, cadê o Lost? Nossa, pior que é duas magos. Só que a do Lost tá despertada, mano. Beleza, Lost. É, então, isso que é o problema. Eu tô pegando pra ela agora. Cadê? Vem, Lost. Lost, toma. Aí, desviei de um. E aí, rapaziada? Vamos sortar golpe e tal. Tá, eu tô tentando ir na mago apertada aqui, velho. Beleza. Rapazinho. Bom, chegou a hora do grande Deus sem X jogar, né? Grande? Grande o quê? Deus. Beleza. Tá tudo? The Big Ten. Beleza. Já vamos começar assim, né? Tá, perdi o Lost. Nossa Senhora. Você só prende, né, velho? Óbvio, né? Tem que pegar a sua alma. Conca da Dana. Beleza. Ainda bem, né? Boa. Ainda bem, né? Nossa, que bagunça, viu? Nossa, eu também tô me perdendo toda hora. É a Ju embaixo. É o Lost subindo. E o outro de Dorm, mano. Beleza. Nossa, trava o meu jogo aqui. Nossa, tá doido, né? Prendi o Lost. Nossa, o Lost tá um peido. Não tá. Beleza. Tá aqui o Lost. Lost não tá um peido. Não tá um peido sim, eu tô vendo. O Rap tá me atacando ao invés da peido. Nossa Senhora. É legal. Calma. Calma. Eu tô aqui tentando focar no Lost, mano. Que é essa... Nossa, mas aqui vocês me mandaram até pra safe zone. O problema... Nossa, calma, gente. Eu tô na safe zone. Eu não ataco vocês. Não, ataca sim. Eu já acertei, ué. Tá. Nossa Senhora, mano. Acho que é a primeira vez que eu tiro PP contra tanta gente assim, tá ligado? Me focando. Beleza. Boa. É, venha. Tá. Merda. Sai fora, hein? Nossa Senhora. Sorte que alguém me acertou. Senão eu ia levar a Jô agora, num ataque só. Ia nada. Ou se ia. Ah, não ia. Ui, se prender. Ô, merda. Tem que ficar em cima do Curet. Toma. Ixi. Sai bem na hora. Ai, caraca. Quase fui, mano. Nossa, mas agora eu tô a um peido. Beleza? Ah, mano. Eu minhei ele todo, mano. Eu tô a um peido. Beleza. Nossa. Nossa, fui, 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 fui. Tá, poxa. Vamos mais uma, vamos mais uma. Pô, eu quase levei dois, mano. Vamos mais uma, vamos mais uma. Tá, poxa. Vamos, guerreiro. Isso daí foi sorte, mano. Foi sorte de vocês. Sorte. Pode vir, guerreiro. Sorte. É isso, pessoal. Se contra ele, sorte. Não, não. Não foi dez. Foi três. Bom, o bom que vocês têm que treinar meu PVP aí, né? Porque tem um maninho que tá louco. Eu tô tentando me desafiar. Já tem que ganhar dele de soul. Então vamos aí? Ixi. Vai. Um. Pode ir. Dois. Três. Valendo. Pô, deixaram a Ju aqui sozinha. Eu vou focar na Ju. Não foi mal. Mano, você não vai pro cima da Ju. Oi? Você não vai pro cima da Ju, tá surto? Mano. Mano, a cara tá estressada, né? Tá estressada? Acho que tem um pouquinho. Tá estressada? Ele vai, mano. Ele tá level máximo ainda. Eu não tenho level máximo nem ferrando ainda. Mano, eu vou deixar aí um x1, mano. Eu preciso ir justo. Vai, dane-se. Você quer que vai um x1? Pô, mas aí não vai ser justo. Eu não tenho nem todos os ataques. A maestria da minha fruta tá 55. Tá, então. Tá, beleza, ó. Não, tem um ataque, Ju. Cheguei. Mas é só a Dragona de Robux? É, Ivi, sim. Esse aqui não é... Ah, não, não é, não. Só a Dragona de Robux, não? Não é, não. Mas depois eu compro, né? Beleza. Tá, era pra prender alguém. Pô, mano. O Tencer é um maninho de dor. Sempre que eu vou prender, ele sai, mano. Beleza, acertei o Lost. Calma. Acertei o Mano também, não sei quem. Não foi, não. Foi, não? Beleza, prendi o Lost. Ixi, Mano. Valeu, Lost. Nossa Senhora. Pô, quem tá acabando comigo é o Tenchi, mano. Porque se vocês me distraem, eu Tenchi vem e ataca, velho. Pô, Tenchi, é isso? É, mano. Se vocês me distraem, eu Tenchi vem e ataca, mano. Tá? É o trio. Olha isso. Calma, agora acertei. Agora acertei de... Nossa, eu quase pego. Nossa Senhora. O cara tá me atacando, olha só que bom. Meu Deus. Gente, eu tô lagado, né? Não é possível, mano. Meu, lagado? Eu tô é morto. Toma, toma. Acertei. Você me acertou, mano. Você me acertou, velho. Então sai da frente dele, que eu tava atacando ele. Meu Deus. Beleza, vamos lá. Ele tá com um peido, um peido. Eu tô com um peido mesmo. Pelo menos um, por favor. Ai. Toma. Só uma linha aqui, velho. Tá. Corta. Corta o quê, Mano? Ui. Corta ele. Corta. Ai, eu corto o quê, Mano? Que cara estranha, mano. Corta, eu juro. Eu parei muito pra rir, Mano. Aí. Foi, foi, foi. O que você falou? Corta, doido. Ele disse, volta, volta. Vorta. Que cara estranha, Mano. Que cara estranha. É isso, rapaziada. Eu tô meio no escuro, mas, mano. Os caras tão me atacando, Mano. Quero que os caras tão me atacando. É, velho. Não, demorou. Ainda não tô pronto. Tem que treinar mais. Eu não estou preparado pra lutar contra três pessoas. Mas é isso. Eu acho que eu tô melhorando. Sai, Loschi. Miserável. 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 Miserável.